Música Arrependido das coisas que valem Ando tão pra baixo que pensei Você faz de conta que ainda posso ser rei Serrei, 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 eu me ferrei O papo torto da escola Será que ainda assim ela me namora, namora, namora Rapadura é doce, mano, é mole não Seme é salarante, vem dançar esse baião Rapadura é doce, mano, é mole não Seme é salarante, vem dançar Abusei Da sua paciência Duvidei, duvidei Da sua inteligência Invadir Sua propriedade Me aproveitei, me aproveitei Da sua porcaridade Idade 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 Rapadura é doce, mano, é mole não Espreme é salarante, vem dançar esse baião Rapadura é doce, mano, é mole não Espreme é salarante, vem dançar Rapadura é doce, mano, é mole não 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 Rapadura é doce, mano, é mole não